Olá meu amigo, seja bem-vindo ao canal da Amo Carro, hoje dos apaixonados por sonhos e acessórios automotivos na internet. Trouxe pra você aqui o farol de milha da SANS. Este aqui é o modelo pro Onyx Prisma 2013 a 2015. Muito legal esse farol de milha, conhecido como farol auxiliar, farol de neblina. É um item muito importante pra melhorar a visualização, focando o que? Sempre em segurança, sua segurança, segurança da sua família. É um produto de altíssima qualidade também. Aqui é um material de plástico injetável, super injetado, super resistente. Aqui ele é acrílico, o interior dele cromado, super bonito, né? Já vem com a lâmpada também, a lâmpada halógena, é composto do par de farol de milha. Aí acompanha também os chicotes de instalação, todos eles já com espaguete, um acabamento perfeito, como eu disse, focando sempre em qualidade. Inclusive no acabamento também com qualidade, já tem o relé, os conectores todos em alta pressão, focando sempre em qualidade. Vem com esse friso, esse par de friso cromado, pra deixar o designer aí muito mais bonito, né? Além da qualidade, além da segurança que o farol de milha proporciona a você, né? Ele também deixa o designer do seu veículo muito mais bonito, né? Fica muito legal. Ele já vem aqui também com a fita dupla face, pra você já, você ou você que é o instalador que estiver assistindo, né? Pra você que vai fazer a instalação, já aderir aqui, ó, já vai colar a fita aqui cromada. E olha esse botão, que show, super bonito, né? Esse botão Onyx Prisma aqui, ó. Muito legal, botão padrão original. Aqui ele tem, ó, um, dois, três, muito legal aqui. E essa parte também não conheço, nem o interior, o Onyx do Prisma, mas eu gostei bastante desse botão. Super bonito, bem estiloso. E vai deixar o seu carro muito mais estilizado também, com o kit completo do farol de milha aí da Suns. Eu tenho certeza que você gostou. Acompanhe esses itens aqui também, tá? Que faz parte da instalação. Então, ó, faça seu pedido. Sempre temos novidades aqui pra você. Então, até o próximo vídeo.